Oculpa! Lívia! Oculpa! Lívia! Só pra tudo levantar a mão, mas quer agradecer e ser melhor, a gente tem Deus e Deus. Senhor, eu tenho tudo o que preciso, todo o que tenho, eu vivo, e de boicinho a morrer. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar lá. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, eu sou feliz e agradeço, o que eu tô feliz e crescendo. Deixa a vida me levar, que valendo a mim, deixa a vida me levar, que valendo a mim, deixa a vida me levar, que valendo a mim, só vem que me agradeço, o que eu quero, também não me desespero. Deixa a vida me levar, me valer, deixa a vida me levar, me valer, deixa a vida me levar, me valer, eu sou feliz de agradecer por tudo que Deus me fez. É uma maravilha. 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 É uma maravilha.